A Associação Humanitária de Talhadas A Associação Humanitária de Talhadas manteve a segurança de pessoas e ambiente florestal em mais uma festividade em Santa Maria da Serra em Talhadas, que no dia 10 de setembro mobilizou centenas de pessoas em uma tradição e rumaria de união familiar. Que foi animada durante a tarde pelo Grupo Feminino de Percussão, Cedrim Bum e com o cantor João Claro. Bom amigo, está aqui na festa de Santa Maria, é uma rumaria já há muitos anos aqui nas Talhadas e a Associação obviamente também tem que estar presente, não é? Sim, está presente não só na festa da Santa Maria como nas festas de toda a freguesia. Já é normal, já é comum ajudar, colaborar, participar em tudo que seja... Até porque até tem duas funções, a primeira função é, vamos falar sobre isso, é um pouco combater os fogos e o princípio dos fogos aqui nas Talhadas e também tem a função social que é realmente participar nestes eventos. Vamos à primeira função que é combater os fogos este ano de 2017, tem corrido bem, mas ainda não acabou a época dos fogos. É evidente, não acabou a época dos fogos e este ano, felizmente, estamos sempre de prevenção, que isso é fundamental porque a nossa função é o primeiro contacto com os incêndios e resolver logo à partida, que isso é o que é o mais importante. Mais de metade das ocorrências vocês resolvem logo no início? No início, no início. Quando os bombeiros chegam já quase que vem só o rescaldo e é a ajuda que a gente dá. Muito bem, até porque os bombeiros estão a meia hora, mais ou menos, de talhadas. Sim, sim, estão um bocadinho distantes, mas é assim mesmo, a nossa cooperação é logo de início. Vocês conseguem, talvez em 10 minutos no máximo, e se bem de prevenção, talvez menos tempo, por chegarem, têm um autotanque, têm mais carros, como é que estão apetrechados? Não, de momento só temos este autotanque, portanto, foi para iniciar a atividade, agora temos um efetivo de 15 elementos, à volta de 15 elementos, que têm tido formação e pronto, estão apetrechados aos primeiros socorros. Será o início, talvez, de uma cooperação de bombeiros aqui nas talhadas, ou a HT será sempre uma frente unida de primeiro impacto? Primeiro impacto, é mais para o primeiro impacto, porque é uma associação que presta colaboração aos próprios bombeiros. Então se trabalha muito perto dos bombeiros? Dependente deles, não é? Assim porque quando chegam os bombeiros, nós atuamos debaixo das ordens dos bombeiros. Tem havido uma boa ligação entre os bombeiros e a HT? Sim, sim, sim. Aqui é a HT, os bombeiros, a Junta, a própria Junta de Freguesia, que o qual também faz parte, a Câmara, portanto, são entidades que interligam, portanto. A Junta de Freguesia, por sua vez, tem um carro, o dito carro amarelo, que também costuma chegar de imediato e vai a qualquer local. Portanto, é... Um carro todo terreno, neste caso. É, um carro todo terreno. Poderá dar as primeiras projeções de um fogo e dar logo ali, despejar logo ali uns com alguma água, ou pelo menos algum produto químico que possa logo atuar, não é? É evidente, é evidente. Portanto, estamos a trabalhar em sintonia, tanto a HT com a Junta de Freguesia e os bombeiros. Muito bem, mas hoje aqui o trabalho é outro. Hoje o trabalho é outro, como é em todas as festas da nossa freguesia. Portanto, acompanha-se na procissão, marca-se presença e faz-se o convívio. Santa Maria é a Romaria de um convívio.